Tradicionalmente, durante a Sexta-feira Santa, não são realizadas missas. Nessa igreja, no centro histórico da cidade, os fiéis acompanharam a leitura da Via Sacra, relembrando os últimos passos de Cristo antes de ser crucificado. O mistério da morte do Senhor é, de fato, um grande momento para a nossa fé. O povo de Deus faz grandes reflexões, porque Jesus, o Filho de Deus, morre hoje para nos salvar. Esse engenheiro veio acompanhado de toda a família para o momento que é de reflexão. Essa é uma tradição que realmente a gente já tem, já veio dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente continua passando isso para os nossos filhos. Hoje, realmente, é um dia de reflexão, um dos dias mais importantes da igreja. Essa aposentada reside em Minas Gerais. De passagem pela capital maranhense, ela não poderia deixar de assistir o ritual, um dos mais significativos da igreja católica. Cada religião deve de seguir aquilo que é a sua fé, a sua religião. Então, eu procuro seguir a minha, que sou católica, e procuro seguir a minha. Após a Via Sacra, houve ainda a celebração da paixão, uma programação pensada para dar ênfase à importância da data de hoje. Não tem como diferenciar o sofrimento de Jesus com os nossos. As angústias de Jesus e as nossas angústias também. E depois, refletir a vitória de Jesus é nossa vitória também.